fala aí rapaziada beleza aqui é o Castela e tô trazendo mais um vídeo aí pro canal né dessa vez aqui o multiplayer do Battlefield Headline então começando aqui já sendo policial né pegando aqui já uma viatura parece que já tem os negros por aqui vou me invadir de viatura deixa eu aumentar aqui a sensibilidade do mouse agora melhorou vamos pegar aqui novamente a viatura o que é isso velho que é isso velho vamos subir aqui vamos gente aperta aí pra subir Invadimos aí, pregue-o Já foi ali Vamos subir aí galera Boa, entrei agora a pouco galera, não demorou quase nada aí Mas já deu já para fazer uma presença Então vamos para a próxima partida Começando aqui mais uma partida Agora somos bandidos Então vamos lá Já chegando por ali, inflamando, tomando os tiros Pra vocês ver que bandido não tem vez Então vamos Spawnar logo ali na zona de guerra Opa Spawnei aí sem prestar atenção Já tomei outro tiro Vamos lá Só uma opinião tá galera? Eu não tô vendo diferença no BF4, tá? É como se fosse jogando no mapa Até um mod diferente, não é mais Misericórdia Lavar uma surpresinha aí Vixe Tome ele Abrir no coco Vem não nego que tu morre Vamos lá Verão Vem não Vem não O cara pulou de paraquedas ali já me matando, mas você não vai ter a mesma sorte, meu camarada Olha isso, velho, cara, me aqui, jumei no coco Vamos lá Tome-lhe Já não que morre, Phil Tchau, vai toda hora Eita, ficou ali esperando na portinha, então vamos lá, tomar o prédio de novo Calma aí, uma facada, já foi Ó gente, como é que aconteceu, velho? Ah, mas eu peguei o outro ali Vamos lá, vamos dar uma esponada aqui Vamos pular aqui, ir para o foco ali da agonia Bom, bom, você chegou em, agora você vai ter o baguio Take the area, make it yours I need some immediate help here Olha aí Também errei Errei muito tiro por ali, mas tem esse cara E agora, preciso de munição E agora, galera, estou sem munição Acho que eu vou de porrada agora, não? Estou vendo? Deu uma arma do cara aqui Vamos lá Vamos lá Cadê os caras? Correram? Tá ligado, já entrei, mano Quero munição, gente Olha isso aqui Nossa, galera, não adianta atirar nesse carro blindado aí Olha lá, explodiu Só os C4, né? Vamos lá, spawnar de novo no Ninho de Cobra Aqui é o nosso amigo ali Aqui é o nosso amigo ali Onde é? Acho que o cabra está por lá de cá Nossa Ah não, pensei que eu tinha morrido para a granada Vamos, 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 spawnar Tome Essa arma tem hora que é boa, tem hora que é fraca Tira os caras, os caras não morrem Vamos, vamos, spawnar de novo aqui Tá valendo Moleque, nada Já avistei um por aqui Subi pela escada aqui Mais emoção Olha aí, acabou essa rodada Pra fechar aí com chave de ouro aí Vamos esperar aí a próxima rodada Pra dar encerramento ao vídeo, né? Então, tá aí o vídeo aí Pra conhecer o jogo, né? Acabei de estalar, tô conhecendo ainda Então vamos pra próxima rodada Pronto, começando aqui Nova rodada Nova rodada Agora como Policial Já tem aqui um parceiro já me esperando Vamos lá Ele fez isso aqui, agora me lembrou aquela cena do Exterminador do futuro Então, por ali Boa Eu não sou besta Vai vir negro por aqui por cima Olha aí Eita merda Não dá nada Vamos spawnar Vou spawnar aqui mesmo No rio desse de cobra Bom, vamos lá Vamos abrir Vamos словos Vamos explorar Eita! 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 Morri! Olha aí a covardia Saiu os noobs que usam RPG Pra matar os outros Coisa de noobs, então vamos lá É tudo nosso Boa! Então é isso aí galera Encerrando aí mais um vídeo Se você gostou, dá seu like aí Comenta aí Se não é inscrito, se inscreva Compartilhe, adicione favoritos Valeu! Até a próxima! É nóis sempre! Fui!